Essas fotos mostram que o ladrão revirou vários cômodos na casa, atrás de dinheiro e objetos de valores. Mas ele não encontrou muita coisa, então resolveu pegar uma televisão e um motor de barco. Para levar os objetos, ele amontoou tudo em um carrinho improvisado. O plano do criminoso quase deu certo, mas quando ele ia deixando o local com os objetos, foi surpreendido pelo dono da casa. Quando ele percebeu a presença desse morador, ele saiu em fuga. De imediato, nós recebemos essa informação e todas as equipes iniciaram as diligências. Conseguimos abordar esse indivíduo nas proximidades da praça do bairro Serpro. Três das nossas guarnições obtiveram esse sucesso. Abordamos ele, identificamos e fizemos a apreensão dele. Assim que foi preso, ele confessou o crime. Na delegacia, foi autuado em flagrante por tentativa de furto. Depois foi levado para a casa de prisão provisória, onde neste momento ele está preso.